Bem-vindos a mais um Qual é o Counter? Desta vez falaremos sobre como counterar a Leblanc na mid lane. Opa, isso aqui é pra outro vídeo. Aí, agora sim. Galio, ele pode fazer resistência mágica bem cedo e puxar a lane sem se preocupar de ser burstado por causa da sua forma natural de tankar. Além do que fazendo o cálice da harmonia como primeiro item, ele basicamente para ela, puxando a lane e deixando os minions embaixo da torre, impossibilitando ela de fazer roaming e prejudicando o seu farm. Sion AP é um counter, mas não confunda. A sua função não será matar a Leblanc. A sua força está em puxar a lane rapidamente, deixando-a embaixo da torre da mesma forma que o Galio e por estudo Sion ser um projétil e o seu escudo por ser usado antecipadamente impossibilita ela de lhe silenciar de forma correta, ou seja, sem tomar dano algum. Morgana consegue puxar a lane tranquilamente com o solo atormentado, deixando a Leblanc embaixo da torre e assim dificultando o seu farm e fazendo ser impossível pra ela realizar roaming sem perder muita experiência. A Morgana ainda pode usar o escudo negro pra negar o burst vindo da Leblanc. Contra a Leblanc, você deve fazer itens que dão resistência mágica. Graal Profano de Atene, Cetro Abissal e Véu de Banshee são ótimas opções e, pra Feitiço de Invocador, purificar por causa das correntes da Leblanc. Bastante controle de grupo é ótimo pra que ela não possa escapar, faça tenacidade e tenha formas de garantir muito sustain na lane pra vencer com facilidade. Leblanc é uma campeã que tem sérios problemas em farmar, utilize-se de campeões que puxem bastante a lane e a façam farmar embaixo da torre. Tente não deixá-la pegar o blue buff, pois normalmente Leblanc não faz itens que dão sustain de mana, se focando apenas no dano, e isso irá dificultar bastante a lane dela. Leblanc é baseado em seu early game. Deixe seu early game fraco e isso possibilita acabar com todo o seu jogo. Tente ficar atrás dos minions pra escapar das suas correntes. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho mais sobre como lidar com a Leblanc na mid lane, esse campeão tão chato e que muita gente vinha pedindo. Não esqueçam de comentar pedindo mais campeões pros próximos vídeos. Até mais pra vocês então e falou!